FAM I AM O que acontece é o seguinte, galera Eu Reinstalei o Windows E meu save foi pro saco Deixa eu só diminuir um pouco Essa sensibilidade, galera Deploy ok Acho que tá bom agora Então Reinstalei o Windows e já era meu save, galera Por isso que Às vezes vocês acham que Não termina a série e tal Mas eu perdi o save, então fiquei meio bolado, galera Eu não gosto de perder o save Mas Fazer o que? Eu acho que tem um Craft Bedroll É, peraí, calma aí, rapaz Calma aí Calma aí, já vamos Craftar o Bedroll Eu acho que Tem um Motion Blur Que eu não gosto, beleza, tirei já Vamos ver se a gente consegue Um pouco de madeira Temos madeira ou não? Temos, temos Temos já madeira Mas vamos lá, né, galera Vamos ver se essa temporada Dura mais O problema é que Alguns jogos Conseguem deixar o save Salvo E outros Vamos ter que tomar cuidado E na hora de reinstalar o Windows, galera Eu não tenho muito o que pensar Ah, que jogo que não é Que Sabe, é meio complicado Mas Vou fazer Um martelinho, cara O que a gente pode fazer aqui? Stone Axe Precisa de mais pedras Vamos ver Aqui, deserto, né? Nascemos num lugar Olha Do lado da cidade, galera Interessante, hein? Vou primeiro fazer Minha cama aqui do lado Nessa casinha Na frente Depois a gente Pensa em ir pra casa Mas eu vou fazer bedroller Esse bedroller Que ele tá pedindo Cadê? Só pra ele Tirar esse negócio Da frente Pedra, pedra, pedra Ai Aqui tem Agora acho que Dá pra fazer Dá pra fazer sim Place bedroll Ok Já vou botar o meu bedroll Aqui Essa caminha Dentro da casa E depois a gente vai Direto pra cidade Já vai começar Frenético aqui E a pedido de muitos, hein? Muitos de vocês Reclamaram sobre Saber estudar E ter parado E tal Mas, bom Acabei de explicar Pra vocês O que aconteceu Espero Que vocês entendam Aí Casa tá aberta Até, cara Qual é? Qual é, galera? Fechou Fechou? Agora temos Martelinho Gather small stone Peraí Primeiro eu vou pegar Umas madeiras aqui Depois a gente vai Small stone Craft stone axe Já tô com ele, cara Eu acho que tu Não tá Muito ligado No que eu tô fazendo, né? Tô coletando Quatro Tô coletando Quatro Tô coletando Aqui Beleza Eu gosto de terminar Essas conquistas Aí do começo Pra Já me livrar Delas, galera Vamos que vamos E já Já vamos Pra cidade, galera Eu vi cidade Eu tô frenético Eu sei que lá vai ter Cachorro E tal Cheio de zumbi Mas cidade É certeza Que a gente vai Achar loot Pra caramba, hein? Certeza Absoluta Bom Por que que eu tô pegando Tudo isso? É pra fazer Outro martelo, galera Eu esqueço Que inventário É aqui Beleza Não sei por que Tô apertando X Geralmente Eu aperto Tab Pra inventário Vamos lá Quest complete Basic survival 2 de 8 Toma uma aguinha Caraca A gente tinha Muita coisa Na última Gather plants Fiber Ok Fibra Vamos pegar aqui Indo pra cidade Coletando fibras Argila Que vai ser complicado Eu achar aqui no deserto Eu não sei Então eu só tô chutando Tem mais uma casa Lá pra direita Que eu vi Pelo menos fibra Não é fibra Que falta aqui Craftar plant Fiber plants Ah, tem que fazer A roupa Agora é roupa Craftar 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 E craftar Beleza Tá indo Tá indo Vamos avançando Para a cidade Talvez a gente Acha algum Item De metal Alguma coisa Interessante Para nós Aqui Opa Ovinho Ovinho Não O que foi Ovinho Depois Para fazer Arco e flecha Personagem Vem Vem Bom Eu acho que Só clicar Não vai Por que Que ele fez Dois Negócios Globes Falta Cadê Cadê Esse aqui Aí já Acaba com Esse problema Vambora Fechou Fechou Beleza Manda ver Manda ver Cara Departure Meu amigo E vai ter cachorro Certeza Então temos que Economizar Nossa estamina Um pouco Nossa estamina De boa O meu problema Também Eu perdi O mod Que tinha Instalado Galera Tô Meio que triste O mod Foi embora Que mostrava Comida Água Eu vou ter que Procurar ele De novo Reinstalar Se eu lembrar Onde que eu achei Esse mod Eu preciso Fazer a flecha Galera Ó Vamos ver Se a gente Acha algum lugar Mais fácil De entrar Dois mil Nossa Esse prédio Tá Meio que Bolado Né Os caras Tão quebrando Tudo ali Calma Mais um Vamos quebrar Aqui atrás Que certeza Vai ter Coisas Vai Quebrei As coisas Pra mim De onde Tu saiu Cara Teleportou Galera Nossa Tem muito Zumbi Aqui Cara Cai tanto Zumbi Que eles vão Quebrar Deixa eu ajudar Vocês Meu amigo Que isso Cara É muito Zumbi Nessa cidade Ah Vou pintar Pintar A sua cara Isso sim Bom Vamos tentar Chegar nesse posto De gasolina Tomara que não Tenha Ninguém Aqui Ixi É inventário Cara O que É que eu tô jogando Outro Missed Survival Galera Missed Survival É assim Nui A gente pode Colocar uma Porta Aqui Que barulho É aquele Passaram Maluco Bom Craftar uma Porta Aqui Só pra Defender Duvido Que Ajude Muito Isso Qual é Cara Eu tirei a Porta Daí Pelo menos Eles não Conseguem Entrar Vamos lá Quero ver O resultado Hein Hum Ruíd É pra pintar Nada demais Nada demais Galera Coisa pra pintar Não é importante Pra nós Acho que eu vou fazer O negócio pra bater Nos malucos Aqui Fazer um Outro Machado Deixar no Inventário Vai Aqui Né Isso aqui Que dá couro Deu couro Pra nós É couro Isso aqui Ou não É couro Isso aqui Eu quero Couro Depois Vai ser Necessário Pra fazer Fornalha Ele é Então que vamos Calma Não precisa Eu acho É tipo Uma loja Esse aqui Né Opa Não Não tenho Dinheiro Não tenho Dinheiro Quero sair Mais um Sofazinho O que temos Aqui Nada Demais Mais couro Aqui Vai O único Problema Desse jogo Galera Que Pra instalar Mod É meio Complicado Não é aquela Coisa que tu joga Mod E vai funcionando Ele vai Mexe Nos negócios Do jogo Não entendi O porquê Mod geralmente Ajuda O jogo A evoluir Mas enfim Né Fazer o que Tem negócio De bombeiro Esse aqui Deve ser Né Deve ser De bombeiro Galera Ah Já Como Só falta Achar umas Comidas Aqui Tem algum Livro Aqui Papel Tudo bem Esse aqui Pra comprar Esse aqui Pra quebrar Vamos lá O que tem Aqui Será Galera Surprise Surprise Sério Tá bombeiro Tem cofre Aqui Toma Aí Rapaz Você me respeita Tô trabalhando Aqui Esses zumbis São malucos Ele tá querendo Abrir a porta Será que ele quebrou Lá Tá quase quebrando Eu tenho que Vazar daqui Urgente É Não tem mais Nada aqui Galera Aparentemente Pode ficar Com essa Essa porcaria Pode ficar Com ela Porta de metal Será que dá pra entrar Shotgun Vai demorar Vai demorar Vai demorar Galera Vamo lá Vamo lá Vamo lá Nada demais Temos que achar Algum lugar Bom de loot Esses prédios Nunca vi Esses prédios Galera Eu nunca vi Esses prédios Aí Vamo lá Vamo lá Rapaz Nada demais Será que vai ser Fácil de abrir Esse negócio Picareta Picareta Seria uma boa Cobra velho Que isso Cobra Desde quando Tem cobra Nesse jogo Tem muito Zumbi Por ali Tentar Entrar Por aqui Galera É tipo Uma cobra Bizarrissima Velho Com licença Com licença É cozinheiro É cozinheiro Tem alguma coisa Aí no restaurante Esse dinheiro serve Caixa registradora Vamo ver O que tem aqui Desespero Desespero Esse Tem que fazer A flecha Urgente Galera Urgente É a mesma frase Que tu tá falando É meia hora Eu não tô entendendo O que você tá falando Só pra lembrar Será que tem alguma coisa Aí valendo Vai demorar Mas eu vou quebrar O que vamos Tá Já sabia Que ia quebrar Tem como reparar Esse aqui Repair Não tem Tá Meu medo é quebrar Esse machado Também E depois Ficar sem Mas que ele Dá conta Dessa porta Depois A gente Pegar O que tá faltando Será Tá faltando Pedra Pedra É tranquilo De pegar Será que Por aqui É a entrada Descer Nossa Que susto Que susto Cara Cadê a entrada Desse negócio Só tô pegando Ah Novo ali Novo ali É o Cocô Ah Flecha Bolado Galera Ai meu Deus Poxa Tava aberto Aqui Bom Eu vou vazar Pra casa Descarregar tudo E volto Aqui Mas isso aí Espero que vocês tenham gostado Da volta do Seven Days to Die Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like A gente se vê no próximo vídeo Grande abraço Onde que tá nossa casa Galera Por aqui E seja feliz Transcrição e Legendas por Querida Criança